Olá galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com o episódio 1 da 4ª temporada de Guild Wars 2, é isso aí. A minha intenção era fazer uma live, mas a minha internet ainda tá uma bosta, eu provavelmente vou ter que trocar de internet novamente, eu não sei se é o local que eu tenho, eu vou fazer, eu vou conseguir uma internet boa pra fazer novas lives. Então por enquanto eu só consigo fazer vídeo gravado pra vocês, espero que vocês curtam. Essa live aqui vai ser provavelmente uma hora e meia, uma hora e quarenta, essa live é a ideia. Esse vídeo vai ser provavelmente uma hora e meia, uma hora e quarenta, então assim, eu não vou dividir esse vídeo em duas ou três partes, porque é um episódio inteiro de um jogo, de um episódio, né, de um episódio inteiro que eu vou gravar de uma parte da quarta temporada, né. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada, então, eu já tenho alguma coisa no e-mail aqui, mas beleza, vamos lá ver no jornal. Quarta temporada, Living World Season 4, o nome do episódio é Daybreak. É, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a gente tem duas coisas aqui, é, ah, eu comprei alguma coisa na Jamestore. O que é o Tick Myasma? Ah, isso aqui é de Rage, ok. Tem um novo... Reapers Gate, olha, que foda. Então, provavelmente aqui a gente vai pra, em Rage, a gente vai pra Underworld. É, tinha algumas coisas do primeiro episódio... Antes de sair o primeiro episódio da quarta temporada, teve umas paradas com necromancia, né, acharam alguns priests mortos no jogo. Então, a gente é... a gente não sabia se tinha a ver com o episódio do Living World ou se era alguma outra coisa. Mas, aparentemente, então, tem a ver com, é, tem a ver, então, com as Rages. É isso aí, depois eu vou fazer algum vídeo falando sobre, também, se eu chegar a jogar o Rage nessa semana. Provavelmente, eu devo jogar só lá pra dia 15, né, que eu vou fazer algumas outras coisas e eu tenho que focar em algumas outras coisas também. Eu não vou focar muito em Rage por enquanto. Mas, beleza. Forming the Pact... Ah, não, isso aqui é a minha história pessoal desse personagem. Beleza. Daybreak. Hey, Commander, it's Timey. Here with Ritlock. Say hi, Ritlock. Hi. Ritlock has rounded up our provisions and I'm almost done desert-proofing Scruffy. So, whenever you're ready to start looking for Oreen, we're at a Dolyak Ranch just outside Amnun. Follow the smell. Ok. A gente começa aqui em Amnun. Então, provavelmente vai ter um outro mapa. Eu não vou olhar outro mapa. Eu não... Se for o trending que a gente tem, que a gente teve na terceira temporada, eles adicionaram um mapa pra cada... Um mapa pra cada episódio, né? Então, assim, acredito eu que eles não devam fazer, como eu já vim aqui pra Amnun e não tem nada de diferente, aquela última cutscene da terceira temporada. Eu esqueci de avisar que esse vídeo vai ter spoiler pra cacete. Eu esqueci de avisar que esse vídeo vai ter spoiler pra cacete. Pra terceira temporada, não. Acredito que a gente só vai ver esse local branded aqui em uma instância. Eles não gostam muito de pegar esses mapas e tornar eles em uma outra... Tipo, deixar uma parada bem dinâmica, entendeu? Transformar esse mapa em um outro mapa. Então, assim, eu esqueci de falar, né? Esse vídeo, obviamente, vai ter spoilers. E muita gente pede pra fazer... Ah, vamos fazer vídeos curtos e tal. Eu até curto a ideia de fazer vídeos curtos. Porém, esses episódios, eles não duram mais do que duas horas. Então, assim, não tem muita necessidade de eu fazer um vídeo curto, né? Então, assim, se você quiser assistir o vídeo todo e não tiver como passar duas horas direto assistindo o vídeo todo, pausa, salva ali no assistir mais tarde e depois volta que eu vou estar aqui de qualquer jeito. Vamos entrar na instância de história aqui. Eye of the Brainstorm, né? Como eu já falei, provavelmente é isso. É só a instância que a gente vai ver. Bom, isso é o que eu estou especulando, né? Beleza, vamos conversar com o pessoal aqui, né? Provavelmente a Order of Shadows vai estar aqui junto com a gente também, né? There you are. Just a few more adjustments to Scruffy and we're ready to hit the road. We should check in with Jory and Kaz. See if they've caught up to Krakatorik. They already checked in. Krak has perched in some mountains. They said it's acting strange. That's odd. Something's interfering with the comm signal. I'll try out front. I'll try out front. I'll try out front. Where's Kanoch? I thought he was with you. Amnoon, collecting his winnings. He's going double or nothing on you and Krakatorik. Speaking of which, we've got a plan for when we do catch up to the Purple Menace. I'm hoping Tommy's reset turns up something. And if it doesn't? Commander, Ritlock, come quick! I've heard from the Kanaachi. I've heard from the Kanaachi. I found what's causing the static. A Brandstorm. Again? I don't see any sign of Krakatorik. If Krak had flown over, we'd be walking jewelry right now. Looks like Krakatorik learned a few new tricks. Isso é por isso que eu trouxe o Scruffy. Eu vou deixar ele fazer um scan. Parece bom. O Ritlock e eu irei ir ter uma olhada mais perto. Eu estava com medo de algo assim. Você tem um rádio antigo e a energia de um deus? O que poderia ir errado? É, você está meio... vocês estão meio... errados aí. Dando o poder de um deus a um dragão. Na verdade, o poder que o Crocatoric consumiu, que estava no Baltazar, não era do Baltazar. Era o poder de Bloodstone. O Baltazar não tinha poder de deus, mas... Esses pessoas estão caídas dentro desse cristal. Nós temos que saírem eles. Vamos, vamos, vamos! Já era, fi. Desculpe-me. Talvez você tenha medo de morrer nesta vez. Já era, fi. O bagulho agora é sinistro. Ok, vamos olhar aqui. Save for civilians. Ah, nunca se derrubar de uma Brandstorm-Lightning. Oh, shit. Isso vai ser difícil. Ok, salvar 40 civis. E não ser atingido por esse Lightning aí. Vamos ver. Eu vou ter que... Eu vou ter que ajustar. É isso que eu estava... é isso que eu estava... Com medo. Eu acho que, como a gente aqui é um Scurge, deve ser bem mais fácil salvar esse pessoal. Por causa dessa... Diga-me, eu não só vi um dragão lutando com um dragão. Foi... Foi aquele Aurene? Nós fizemos tudo que pudemos aqui. Vamos sair. Eu vou precisar de mais. Bora, Richlock. Bora, Richlock. Deixa esses... Deixa esses caras atrás, meu amigo. Sim. Eu estou mais rápido como o vento. Abre-me. Caramba, sonho. Nós somos o Leger. Escreve esses Elemental. Nós precisamos tirar essas pessoas daqui. Ok. Não é uma guerra. Eu tenho que... Para eu conseguir salvar esse pessoal e pegar o Ativement. Eu não posso tomar esse Knock Back. O problema... O problema todo desse... Dessas Brainstorm, né? Essas Lighting Storms. É que... Se eu não tiver Estability na hora que tiver... Batendo a Lighting Storm, eu não vou conseguir... Eu tenho que liberar essas pessoas. Liberar? Espero que ela ainda se lembre quem são seus amigos. Ok. Se eu não me engano... É... Aqui é coberto. Eu vou poder olhar no mapa aqui... Sem... Sem tomar... Ah, tá. Feito. Aquelas pessoas. Yeah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ignora todo mundo. Vamos direto aqui no Ativement. Por que que eu vou direto no Ativement? Qualquer Ativement ponte... Eu gosto. Que da... É laranja. Ok, ok, ok. Não. Oh, p***. Oh, p***. Não. Protegido. Falta 20 pessoas ainda. Ok, isso está começando a sentir pessoal. Ok, ok. Ok. O que é o Priestess? Nossa, está do meu lado. Eu não vi. Ok, vamos lá. Essa é a do Willet. Eu não sei se ela é emina a dano, mas de qualquer jeito eu vou tentar ficar bem perto dela aqui. Só ela não emina a dano. Ok, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pessoal! Vamos lá! Come on! Come on! Let's help our friend, Captain Harim. We're clearly winning here, so why aren't they losing? Those huge crystals on the walls. I think they're healing the Brandon. Then target the crystals. Okay so, target the crystals. There are crystals somewhere that I'm not seeing. Oh, I see them. I see them. I'm fast as the wind. I see them. I see them. I see them while we're at it. Is that Aurene? I mean a Wyvern? Yeah, she's put on some muscle. Oh, Aurene. I don't see Aurene. Bad fight! No! Fuck! Fuck! Já falhei o bagulho ali por causa... Ah! Aurene. Depois eu faço de novo. Falhei o bagulho ali por causa disso. Eu sou a Farius. Agora! Eu vou falar enquanto a gente só tá destruindo esses inimigos aqui. É o fato do pessoal reclamar. Eu não sei que o cara não vai ter que fazer isso. como é que vocês acharam aí e tal, mas é o fato do pessoal reclamar que a história do Path of Fire tinha locais que tava muito difícil. Tipo, aquela hora que você morre e vai pro Domain of the Lost e tinha um boss lá que tava muito difícil. Tipo, eu achei aquele boss muito fácil. Só que tipo, eu sei jogar na minha build. Naquela... Naquela hora que eu fiz, eu tava jogando com a build teste, mas é basicamente... Eu sei jogar mais ou menos com... Com aquele tipo de build, né? De Condition Damage. Essa build aqui que eu tô jogando é bem melhor, mas... De qualquer forma... Já me ajuda pra caramba. E só o fato de eu saber jogar com o Necromance é muito tempo. Mas... Aqui. Tem medo. Da cidade fininha aqui, ó. E aí E aí E aí Não sei o que você está fazendo aqui não, Richelot, está tudo bem Cadê o Cristal? Cadê o Cristal? Oh, o Cristal está lá em baixo, achei que estava lá em cima O que? O que? O que? O que? O que? O que? Há outro! Vamos! O que ruim é a situação? O Espiral está no Office 4. O Brennan está na zona. Ok, então aconteceu tudo que a gente não queria, né? O pessoal vai pra Lions Art. Maravilha! Vamos evacuar o serviço tudo pra Lions Art. Legal! Não, faz sentido, né? Eu só não sei se é realmente pra Lions Art. Mas vai ter que ser feita uma evacuação aqui. Obviamente, né? A gente não tem cidade por perto. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que massa! Tem os Branded's agora. Tem uns tipos de Branded's mais... mais fortes, né? Que agem como players. Essa tem como duplicate. In اللos e tal. Bem interessante Vamos lá Era pra eu ter colocado Epidemic na barra Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá O que foi isso? Achei que eles iam voltar de alguma forma Aparentemente não Ok O que é esse outro ativamento aqui? Repel the brand Doze minutos pra fazer isso aqui Maravilha Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer Mas whatever, vamos tentar fazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Grifo, 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 grifo Oh, maior Tem hora que demora muito tempo Fast as the wind And on cue Wyvern Incoming Ok A Wyvern Ok Ok Imagino que ele vai pousar ali embaixo Ou não, né Ok Vamos lá Primeiro a gente tem que Ah Vamos lá, stability Ele age como se fosse Eu não tenho suficiente energia Você vai obedecer Achei que ele ia mandar Tem que ver como é que ele age Hum Tá Você definitivamente O que a gente precisa agora Ele tá invulnerável Ele vai voar Ok 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 Standard Parece que ele tá curando o sangue Essa aqui não é 75% não, mano Você faz de sacanagem comigo Tá Vamos lá Vamos lá Estabilled Estabilled Ok Ele curou o sangue inteiro Praticamente, né Por quê? Eu não tenho como Eu não tenho como fazer isso tudo aqui Me deixa em paz, cara Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Eu não tenho como Ah, é por causa disso Ah, tá Faz sentido, faz sentido Eu já tinha até esquecido Que a Aurene tava aqui Faz sentido A Aurene ajuda nós Vamos lá Vamos mandar uma barrier aqui Porque a gente tá precisando De sign Eu não vi o Eu não vi o Eu não vi o O negócio Aparentemente tava ali Mas tudo bem Eu não vi não Ah, tá Usar Vou usar o Vou usar a Cond Clear não Nessa parte aqui Porque eu sei que ele demora um tempinho Então não faz sentido Eu usar a Cond Clear ali Vamos lá Rich Lock Vamos lá Meu amigo Mesmo assim Mesmo com Estability Mesmo com Estability Eu tomo dano Ok, bom saber É bom que Da próxima vez Eu saio de lá Mais rápido Achei que Aqueles A.O.E.s Ali Eu não tomava tanto dano Com Estability Ok Vamos lá Vamos lá A.O.E.s 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 Vem A.O.E.s A.O.E.s Tá vendo Já bateu os 12 minutos Eu perdi Eu perdi o Eu espero que ela está A.O.E.s A.O.E.s What the fuck The fuck was that A.O.E.s 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 Bom ver Alguma coisa do Joko isso ai, tem alguma coisa a ver com o Joko eu acho Ou não, não parece tanto mas... É, é o Awakened, tem tudo a ver com ele Ok Aqui ela vai de novo Teenagers, eles crescem tão rápido Ai meu Deus pai Não vai falar nada não, Time Faraonor Você conhece esse lugar Quito? Você pode nos levar lá? Eu conheço todo lugar Mas ninguém entra em Faraonor Ou quer que É... infestido Humor-os Bem... Os Sunspears possivelmente conhecem a caminho E se você precisar de alias locais Eles são um bom lugar para começar Certo Os Sunspears... O que aconteceu com você, Kanak? Há em algum lugar no Astralarium em Istan, eu acho O Arquivista pode saber algo Não há muitos E Joko está tentando tirar o resto deles Eles não querem ser encontrado DETAILS É... É... RITLOCK Você e Kanak Estão aqui e limparam Algumas estrelas Tem tempo? Há de novo Debris de novo Para manter o Scruffy e eu Buscos por dias Ok Nós deveríamos viajar separadamente Para a segurança Eu vou ir em frente A Jonica e os docks Podem ter o passeio Até você em Istan Beleza então é desse jeito que a gente vai chegar no novo mapa Primeiro Antes de eu ganhar XP Eu esqueci Dessa merda Eu esqueci de treinar Ah não, já estou treinando Uh... There we go Já estou treinando É nóis Beleza Vai no XP Vamos conversar com o Capitão Haurin aqui só para... Um... Ok Um... Must be off, Captain Beleza Vamos para um novo mapa aqui Eu estava prestando atenção ali naquele... Naquela parada da XP, mas eu nem vi o que isso aqui faz Vamos lá, Masteries Crystal Champion Volatile Magic Resonance Training Master your bond with Valrine So you can safely collect Volatile Magic Ok, então Basicamente A gente vai... Oh, cacete What the hell? 410 de ping Maravilha Então basicamente A gente vai... É... Montar na Unim também We're done for We as well keep-a giant, sun-spear-shaped target on her foreheads Paz-con- Couque-che-e-z Estão no caminho, Outlander. Apenas as vozes cruelas na minha docks. Eu preciso de passagem para Istan. Todos precisam de algo. Espera, eu conheço aquele cara. Palawa Joko colocou um preço na sua cabeça, amigo. Isso é. Quando eu vi Joko, ele não estava em posicionar para fazer threats. Ou seja, eu não tomo o seu dinheiro. Este rig é para Istan. Eu posso te dar uma boa se você quiser. Não tem exatamente a sala do Estado Royal, mas vai te levar lá. Se você puder manter sua cabeça de alta prece. Ok, vamos lá. Bora para Istan. Palawa Joko. Aurene. A gente ainda vai voar na Aurene. Eu acho que eles estão fazendo isso aí justamente para a galera que não quer pegar o grifo. Gastar 150 gold. Assim, é uma pena, né? Porque eu queria um... Eu também queria uma montaria para debaixo d'água. Então, ArenaNet. Se vocês estiverem vendo aí, o que vocês provavelmente não vão estar vendo. Vamos conversar aqui com o vendedor. A gente já tem o Stam Portal Scroll Season... Season 4 Portal Team. Você está sério? Oh meu Deus. Então eu preciso de dois espaços. O que você está fazendo ali na net? Eu preciso de dois espaços, então. Aff. Whatever. Crocatite Ore. E Volatile Magic. Whatever. Tribute to the Dark Arts. Ah, é. Lançaram nova Legendary Weapon. Essa Legendary Weapon que lançaram. O pessoal estava falando que possivelmente poderia ser o... O... Longbow. Só que não foi o Longbow que lançaram. Lançaram a... Eu estou tentando aqui. Consume All. E... Já que a gente está nesse trend aqui também, eu já vou falar algumas mudanças que a gente teve aqui no jogo. Consume All. Use All. A gente teve algumas mudanças também na carteira. Além de a gente ter várias mudanças de Fractal também, que eu não... Então, eu vou botar o Magic. Gating Crystals. A gente também tem Machete. A gente tem Vials of Chaka Acid. Exalted Key. Packed Crowbars. Bandit. Skeleton Key. Zephyrite Lockpicks. Né? Então, assim, galera. Tudo que vocês guardavam, geralmente, no banco, né? Ou, então, já usavam em um personagem para poder fazer o farm dentro dos mapas de Heart of Thorns. Agora, a gente conseguiu colocar na carteira. Então, assim, demorou. Mas a gente conseguiu. Os meus estão no banco ainda. Depois eu vou pegar. Todos os itens agora que você recebe, já vão direto para a carteira. Vocês não ganham mais. Vocês não ganham mais aquele item. Eles já vão direto para a sua carteira. Mas, é bom dizer também que os itens antigos, igual esses aqui que eu mostrei para vocês, eles não são consumidos. Você tem que pegar e consumir eles para eles serem adicionados à sua carteira. Beleza? Então, assim, os novos. Ah, mas eu acho que a parada de Volatile Magic é isso aí. Eu não tenho treinamento. Eu vou focar só na história, galera. Mas, é... Eu vou tentar pegar essa Mastery... Ah, não é uma Mastery Point. Achei que era uma Mastery Point, mas... Florada. Eu tenho que ficar longe disso aqui. Isso aqui também é uma merda. E eu vou te falar o porquê. Porque é... Isso aqui vai ser igual a Unbound Magic. Provavelmente. A gente provavelmente vai ter um... Um Gathering Tool. Para poder pegar essas... Essas Unstable Magic. Ou whatever da hell. Do nome do fucking Fingers. Cave Spider. Ah, Diving Gobles. Aff. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que treinar, né? Find the Astralarium. Ah, o Astralarium. Legal. Será que se eu for lá com a Astralaria... Eu consigo fazer uma... Eu só quero abrir o bagulho aqui. Beleza. Provavelmente deve estar aqui em controle de Mordering. Alguma coisa. Um monte de Flash ali. Provavelmente isso aqui deve ser parte de um meta-evento. O que é bem interessante, né galera? Porque uma das paradas que o pessoal estava reclamando no Path of Fire. É que não tem muita recompensa de meta-evento. A galera gosta de farmar esses meta-eventos. Para poder pegar recompensas locais. Então assim... Ah, tem uma Mastering Sight aqui, né? Ah, você está de sacanagem comigo. Ah, você está de sacanagem comigo. Vamos lá. Vamos ver... Pro outro lado ali. Se a gente acha alguma coisa. Aqui provavelmente não dá pra nem... Ok. Maybe this way. This must be the Astrolarium. What the f... Achei sem querer, hein? Now to find the head archivist. Ah, alguém da guilda aqui. How the hell do I get there? You gotta be kidding me. Come on. It must be a easier way to get there. Tem que parar de falar inglês também. Eu tenho essa mania de... Quando eu estou jogando algum jogo online. Ou algum jogo etc. Os meus comentários assim... É misturado inglês com português. Eu não sei por que não. Eu acho que é o costume de jogar jogo em inglês. Aí... Já bate os comentários ali. Oh, hell yeah. Olha lá. Eu faço sem querer. É tomar no cu. Odeio, buga. Tá roubando o evento aqui. Os bichos não me deixam em paz, velho. Me deixam quieto, velho. Sai de batalha, velho. Joguei um negócio lá em cima. Fima, não dá pra fazer isso tudo aqui não. Tem tempo. Eu só vou matar isso aqui. Não dá pra fazer tudo não. Então, o Mastery ali... Nem sei se é pra montar o Rinne mais. Parece que é só pra coletar um Stable Magic. Depois eu vou dar uma lida direita ali. Eu vou só tentar ver aqui. Eu vou destravar esse Waypoint. Tens que eu morro aqui. Eu tô usando o Viper. Aparentemente, eu já tenho que entrar aqui. Tens que eu vou dar uma lida direita. Vámonos ao Astralarium, o repositorio supremo de conhecimento em Istan. O que é que você procura? Espera, você é o herói Tyrion, o God-Killer, o Drogon-Slayer, Kanox Crony. Você conhece Kanox? Shhh! There's a bounty on your head! Are you trying to get turned in? Everything all right over there? Praise be to Beneficent Joko, who patronizes our intellectual pursuits! I need to find the Sun Spear Base. Lower your voice! I don't know what you're talking about. I don't believe you. Why so nervous? There are those here who, from fear or greed, rewrite our histories to glorify King Joko. Whereas others risk their lives to preserve the truth. I admire your courage. I want to help, but I need to get in touch with the Sun Spears. Interessante. To protect our most sacred tomes, Archivist Salwa has locked them in the Restricted Archive. That's also where you'll find the secret entrance to the Sun Spear's base. But you can't just waltz in. Ohhhhhhh... Salwa is militant. She won't admit anyone until she's convinced they oppose Joko. So I'll convince her. I'm no fan of Joko. And I don't think he's too thrilled with me either. Words alone will never sway her. Hmm. Joko's minions have been here for weeks revising the histories to lionize that fiend. If you can put a stop to it, I suspect Salwa will be more than happy to let you in. Okay, now I have to complete here the heart, right? Because whatever. Ah, complete the heart. Realign mirrors. Let's do a boring work here. Realign the mirrors. I heard a magical storm hit him in need. I'll do this even before I talk to a woman, because I know that the dialogue will be Ah, blah, 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 blah. You... I don't believe in you. Blah, blah, blah. I don't believe in you. I've recovered one of those stones falling from the sky. I have to help you. Blah, blah, blah. I don't know. I don't know anything about a new dragon right around. People are scared of this. Blah, blah, blah. Eu não entendo Se a pessoa não sabe ler inglês ou tal Eles estão cientes disso Que o pessoal geralmente Ou não gosta de ler Ou então não gosta desses tipos de fat quests Que são quests que você Que você pega alguma coisa Pra alguém Ou então conserta alguma coisa Eu tinha na verdade que ter Hum Eu tinha na verdade Que ter comprado um Tá Hum Treasure Whatever Vou começar com Ele aqui E Eu vou ter que ir pro mistlock Aqui porque eu tinha que ter pegado um XP Justamente pra essa Justamente pra isso ai Pra coletar 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 XP mais rápido Eu tinha feito aquele Aquele esquema lá né Do vídeo anterior que eu passei Mas a Pra mim não vai fazer muita diferença Vou colocar aqui 4 4 de XP Preciso de mais alguns Desse aqui também ó 17 Vamos lá colocar mais 30 E Eu já vou pegar isso tudo aqui ó Eu vou consumir E já vou, cadê o É Tanta coisa aqui que Eu fico perdido E E E E Eu não vi nem pra onde é Que fica esse mapa Vamos dar uma olhada aqui Na hora que a gente passar Ó Legal que só tem 3 tarefas Ah Ah Ela vista Essa é bem lá pra baixo Hum Tava na... Tava na arma errada Eu Esqueci de... Usar minhas skills aqui pra... Come forth from death my beauty Orsamo Eu Eu sou Eu sou Eu sou Ok Injector Hatchvender Aqui Archivest Archivest Rada Primeiro a gente vai lá ver o... O que que ela tem pra vender O que que ela tem pra vender? Ou Ele Não sei se é homem ou se é mulher A mulher Ahm... Mandalov Olha isso É tão bonito Trader aqui Hum Vende por karma também Legal Deposite material Eu não sei pra que que aquilo serve De qualquer jeito É baratinho Pouco karma Você tá de sacanagem Quase que eu caio ali Impressivo Eu acho que você fez mais do que o suficiente Para provar que você é verdadeiro anti-Joko Você não deveria ter nenhum problema Enfim a Salwa para te deixar no arquivo restrito Diga-la que eu te enviou para retirar um livro chamado Nightfall O livro vai revelar a entrada Na base do Sunspear Thank you Era pra ter voltado Era pra ter ido ali primeiro O arquivista Radha me enviou para pegar um livro para ela O título é Nightfall Ela disse que você saberia Cada página Com o coração Radha tem um olho para a história E os aprentes também Entra E não a falha 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 Olha as referências mano Guild Wars Nightfall Understanding Astralaria Holy shit Não, não vou Não, não vou Não vou ler agora Depois eu leio A book has been heavily edited and altered with handwritten notes scribbled throughout Apocrypha 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 Challenged the great Palawa Joko to single combat, transforming itself frantically Breathing Amusement Amusement From a melee Usain He scoffed Dizendo And Dizendo Ok E Dizendo Ok 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 Joko is your false god will kneel before Miosa. His Majesty Palawa Joko is gloated over war martial scarves. I shall protect the people from Ilona from the nightfall with attempts to... Caraca, Joko is false. Palawa Joko is coming and on one stand in his way. You recall that we were going towards, but Joko is false. Damn. That is dramatic. Hello Sunspear. A high hero of Amnoon. I am First Spear Hakima of the Istani Sunspears. You know who I am? Every Sunspear knows who you are. And I believe we have some common interests. Joko's hold on Istan has weakened in his absence. Some of us here even dare to dream of a new era. I left Joko rotting in a cage in the domain of the lost. Should definitely make for smooth sailing. You would think. But the number of awakened grows. They're retaking towns we freed, including Champions Dawn. And someone claiming to be Joko is offering rewards for the heads of his enemies. Especially yours. So I hear. I'll tread carefully. To that end, I'm here to ask if you can get me into Fara'nor. Oh. I'm afraid not. Only our leader knows the way. Spear Marshal Zayim guards that secret with his life. He rode south to retake Champions Dawn from the awakened. The priest there, Sazir, usually knows where he is. Then that's where I'm headed. I want that. I want that. Is there something else you'd like to know? Tell me about the Sunspears. The Sunspears are an ancient order. Honorable protectors from brighter years in Elona's history. Most of my brothers and sisters were awakened and forced to serve Joko. You know them now as the Mordent Crescent. A few survived in hiding. Recruiting to sustain the order across the generations in hopes they might one day rise against Joko. Zayim has become the Spear Marshal of these Sunspears. We serve his vision of an Istan freed from Joko's grasp. Zayim was trained by a Sunspear named Ketur until word of Istan's plight reached his ears. When Balthazar attacked the mainland, things got worse in Istan. Much worse. Istan was Zayim's home, and despite his mentor's protests, he could not sit by while it burned. Zayim vowed to bring the Sunspears out of the shadows. To once again make them a shield for the innocent and the scourge of the corrupt. I was the first he recruited. But many would follow. Eventually, we convinced him to take the title of Spear Marshal. Hmm. Balthazar's campaign on the mainland caused ripples throughout the kingdom. Crops burned. Trade lines disrupted. Shipments to Istan that never got past Palawadon. Joko's loyalists are comprised mainly of the island's nobility, and only they are allowed to live within Palawadon, its port city. They control what comes in and what goes out. They decided food would not go out. When people objected, the Temple of Joko said those outside Palawadon's walls were disloyal and didn't deserve food. It started out as a way for the nobility to feel virtuous watching half the island starve. But it escalated. Quickly. Isner Isles had enough, and declared their independence from the rest of Istan. By then, the Temple congregation had armed themselves. The loyalists went down there, intending to make an example of the disloyal. Zaim was prepared, though. He taught us a great deal about guerrilla tactics. The Sunspears crushed the loyalists, sent them running all the way to the northern shore. The Awakened garrison was manned by a skeleton crew, no pun intended, thanks to your... liberation of the mainland forces. Nonetheless, the Mordent Crescent sent 50 Awakened to find this famous Sunspear champion and end the rebellion. We don't know how he did it, but two facts are undisputed. Those Awakened lie dead, and Zaim lives. The people started calling him the hero of Istan. It galvanized the whole island behind him. The Mordent Crescent and their loyalists imposed martial law, even within Palawadon itself. They started conscripting the living, and awakening the dead. If you won't serve in life, you can always serve in death. Anyone suspected of aiding the Sunspears gets rounded up for re-education. With their supply lines broken, their families imprisoned, recruits getting harder and harder to find. Well, as you can imagine, things started falling apart. The Mordent Crescent would rather watch Istan burn than tolerate any commoner who shows some spine. And Zaim and his Sunspear recruits? Well, we have spines of iron. The Mordent Crescent would rather watch the Mordent Crescent. Okay, interesting. Hmm. I don't know what... Yeah. I don't know what to think about this. Apparently, they sent 50 to kill the Mordent Crescent to kill the guy. 50 Mordent Crescent, right? Like I said in some live or video. Those Mordent Crescent are the Sunspears, right? That were... that were awakened. But it's complicated because the Sunspears are very skilled. Like... Those guys are very good with weapons, with combat. So, like... If you have a Sunspear derroting 50... There's something there, man. The way they did that, right? Somehow. Yeah. Somehow. Of a way. I believe so. Besides that, they died. So, it's him to understand that it wasn't him that killed him. So, who even knew exactly what happened. I have to help the others? No way. Okay. O que é isso? O que é isso? Não há muita gente em casa O Sunspears send their regards 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 O importante é O fato de Ter alguém se passando pelo Joko Será que é o Joko mesmo? Porque ele estava preso no Domain of the Lost Porém, ele pode ter arranjado algum jeito de escapar O Sunspears send their regards Que ele está preso no Domain of the Lost O Sunspears send their regards Eu acho que ele não ia curar muito tempo lá dentro não Mas se tiver alguém se passando por ele Vai ser ainda mais complicado Granthizar? Granthizar? Granthizar Vamos pegar um Flex, porque Flex é sempre bom Os Sunspears precisam seu apoio Ok, vamos ver agora se a gente consegue informação Primeiro vamos abrir o Waypoint ali Porque o Waypoint é uma parada que é bem É bem complicado, se você não abrir o Waypoint As chances são, você pode morrer e pode não ter Revive Orb Você está de sacanagem comigo Ainda não tem medo Aff... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabia que ia dar merda. Tchau, tchau. O Elder Priest sabe com o que ele está falando, maluco. Está achando que o cara é velho assim? Pode até ser velho, mas... Ok, Small Chrome Icon prints a tiny amount of karma. Oh, interessante. Você pega as confiscated food e troca por karma. Legal. Gostei dessa parada. Agora você pode farmar karma. Pouco karma, mas pode farmar karma de qualquer jeito. Tá, depois eu volto para falar com eles. Eu estou indo para o lado errado. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Vem tipo todos os Scabs pra cá Eu só queria matar um pra eu poder conseguir utilizar minha Não, não ataca ninguém não pelo amor de Deus Só pra eu poder sair de batalha pra poder utilizar meu Trail of dead, indeed Under penalty of re-death, no one is to bring this egotistical job flapping, snowboarding, snowboating, blow hard back to the great hall Eita Eu quero isso Cabe of the Sun spear champion Ok... Interact... Without allowing to heal... Ok... So he heals somehow... Not for myself... To save a Sunspear... The Spear Marshal... Sunspear? What are you trying to pull? The Sunspears died out years ago... No... They live... And they're fighting right now to save Istan... But they need their Spear Marshal... Hmm... And from what does he need saving this Spear Marshal? The current Sly Captain Saida... She plans to sell him to Joko's minions... I need him to help me win a war... Joko... I died valiantly... A worthy end only to be raised from the dead by that infernal sop... Turned into this... Compelled to obey his every order... I banished myself here to evade them... Can't obey what you can't hear... Huh... Ingenious... Then it should please you to give me the coin so I can defeat his armies... Hahahaha... I like you... But I don't know you... Koss was no patsy in life... And he will not be in death... Honor demands... You will fight... And probably die... Like all the rest... But best me... And the coin is yours... Koss! I'm fast as the wound...! nor Kormir protect me...! Not Kormir protect me...! Bem, eu vou ser curto. Novamente. A grande e forte cause bestada em combate. Quem é você? Alguém que está em um momento. Bem, a moeda é você. Eu não vou mais entretar por corajos falsos corajos procurando glória e favores. Essa vida além da gravação vai ser até mais linda do que antes. É difícil imaginar. Nós esperamos trazer o Crescent de Morda. E com Joko no domínio dos perdidos, as coisas podem mudar. Suas respostas viajar muito longe, mesmo em outros. Eu não vou deixar, lest eu se tornar sua arma mais uma vez mais. Mas você me faz um favor. Você o machucou muito, então não é mais uma alma. A alma pode ser contemunada a... Isso. Agora vá. Interessante. O que é isso? Provavelmente eu preciso de CC para ele não curar. Aquela barra de CC que apareceu ali, provavelmente era aquilo que eu tinha que fazer. Se eu não quebrasse a tempo, ele provavelmente ia se curar. Interessante. A gente não pode ir para o que você está. Commander, Ridlock. Eu quero te dar um update. A brandon aqui em Mnune parece que se mudassem. Casimir diz que Kral Katora está ainda em mãos. Parece que você ficou tudo under control lá. Eu poderia usar todo mundo aqui com a Sunspears. Nós podemos ir dessa forma, mas eu acho que a Timmy está muito divertindo enviando rocas a sua golem. O Scruffy está lendo eles através da sua espectrografa de petróleo. Testes de rocas, eu entendi. Veja quando chegar aqui. Conversando com a Timmy. Vai ser interessante ver se o Azura trata a Timmy assim... Diferente, né? Eu tenho que terminar a minha... Eu tenho que terminar a minha história com o meu Azura também. Para poder saber essas diferenças de diálogo que eu acho interessante. Que lugar bonito é? Esse Astralario. Depois eu vou voltar aqui e ver se ele tem a história do Astralario ali. No Punto. Então, acho que o Azura sai. deploy a Corsair algo. Acho que. Ok. 寝 a ver que não está. Sim, então. Não está bem. Isso. Então. Olha. Vou conversar com alguém Vou te dar uma passagem de saída para o barco de Saída Para voltar, você está em seu próprio Ok Vamos conversar com o Capitão Que significa que você ganhou o Comandor? Você sempre tem pessoas invisíveis seguindo você, Comandor? Provavelmente mais do que eu percebo Então, eu te dou a coin, você me Zayim Simples Não simples Eu lhe dei para o Mordent Crescent uma hora ago, em exchange para a bounty O tempo é tudo Onde eles estão pegando ele O escritório, em sua grande sala A sua relação com o Mordent Crescent vai ser o nosso ticket em Não é uma coisa que eu tenho para dar ela Me? 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 Oh, for fuck's sake. Oh! Really? Oh, for fuck's sake. Really? A fetch quest? Oh, shit. Piranhas? Rest now. Oh, shit. Eu só vi aquilo ali agora. Holy shit. Oi, você lá. Do you dare try one of Medhi's monstrous drugs? There's a good chance even one will make you sick. But maybe you're feeling lucky. Do you have the stomach? You got dirty water in my drink. Okay, um... Fine Age de Liquor. Explain. I am afraid. Give up yet? Until next time. There's something upstairs. For fuck's sake. I can't see. There's something upstairs. Nope. Eu não even care about you. Você tem que ficar me louca, dude. O que é que é isso que eu estou fazendo? O que é isso? 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 Ok, então eu tenho mais... Eu tenho mais... So all over. Cool. So. 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 There we go. So. 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 Eu sou rápida como o brilho. Você vai obedecer. Um exemplo. Commander, por favor! Você está ali? Timee? Ele se deu por mim! Eu preciso você! Eu estou vindo, Taimi! O que diabos? Eu sabia que isso tinha que ser uma rusa! Eu esperava isso de você, Comandante! Mas, Sayida? O Joker não iria aprofundar! Quem precisa aprofundar quando eu tenho o dinheiro? Oh, não! Ele está vindo! Onde ela está? Ele manda que você morrer! Você vai morrer! Oh, não! Bloody hell! Stop! Move around so much! Ah! How many CC is that?! That's too much fucking CC! Are you fucking kidding me?! Cala a boca, Taime. Joguei o bagulho no lugar errado. Para de pular. Para de pular. Eu não posso dizer que a culpa é da Taime não, porque a gente que esqueceu de avisar ela, então eu não vou falar que a culpa é da Taime, mas que foi vacilo foi. Não esquece de avisar do plano, não entra em contato com a gente não, porque a gente vai estar conduzindo os bagulho aqui e tal, é só avisar. Anda com o comunicador direto. Comandairo, por que tu tens em que iria ir? Comandairo, por que tu tens em que iria ir? Chega da sua merda... Como do diabo? Caralho... Hum... What? O que? O que? Isso fala a Joko? Fala a Joko? Ele nunca me pagou duas vezes por essa mesma merda. Nós não temos tempo para isso. Meu amigo está na mão da lichas. Eu tenho que ajudá-la. Ok. Existe uma questão extraordinária, mas... Take a damn coin. Sua gratidão é... touchante. Oh, shit. Essa é a minha hora de sair daqui. Eu sugiro que você faça o mesmo. Oh. Auri! My Sunspears. O que? Auri. Auri! Não tenho enough energia, mas. O que? Auri. Será então que realmente alguém tirou o Joko de lá do Domain of the Lost, porque aquela voz realmente parece a do Joko, ou então é alguém com um poder de Mesmer muito poderoso que está fazendo isso aqui. Aureno P. Aureno P. Vamos liberar o Jamento dos Reinos. Aureno, se você me ouve, por favor, proteja-los. Aureno P. Ok, tive que cortar aqui galera, por dois motivos, um aqui o jogo travou e a segunda é que eu acabei me metendo no meio de um evento ali, então vamos lá, continuar aqui, a gente parou aqui indo para os portões lá né, daquele local que eu esqueci o nome, mas é isso aí, Ok, Rich Lock is just behind me, go ahead, I'll find him, I'll go, beleza, vamos entrar aqui, provavelmente essa deve ser a última instância do primeiro episódio, então isso aqui deve com certeza terminar no cliffhanger, o que é meio complicado, né, porque não gosto da ideia de matar esses pessoas, personagens assim, porque, porque a gente tem, ah, beleza, a gente já tem muito, a gente já tem muito, é, muito NPC, amigo que tá ferido, então assim, a ideia de matar mais um, pelo menos agora, Agora, the first city, this is as close as I've ever dared come, looks like it's seen better days, Pode ser complicado, that city is home to centuries of my people's history, without it, Olona would be nothing, foreigner was home to the seat of the primeval dynasty, the shining quintessence of Olonian life, But then came the ravage of the Scarab Plague, and the end of the primeval kings, Let's go, Gates closed, I could blow it, never mind, And, uh, you dare to defy our glorious leader, now you suffer the consequences, O problema do cordão é esse Eles não deram O problema é isso Ok, deixa eu fazer um precast aqui enquanto isso É verdade, gente, é verdade Do I really have to do this? Are you serious? I recall childhood tales about a series of trials required to enter this place It appears those stories were true Perhaps we should double back outside to look for another way in No time, our raptors should be able to make this jump I don't know, I think I see quite a few raptor bones down there alongside the others That should make things a little easier, come on across By my will Ah, sleep again Just one That's two down That should do the trick It did a trick, alright Look out Your journey ends here Oh, for blood, hell The Wicked It's better You're around It's better You're around In the middle It is a race The music Is there a race eu percebi isso agora estamos usando bastante condicion o que o diabo? o que o diabo? o que o diabo? 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 Não, não está aqui. Ancient Chest? Dentro de um... De uma instância? O que é? O que é? Um... A besta é a besta é a besta é a draw achievement. So, how do I get there? Maybe... Climbing? An alternative entrance. There. I blew pasted. Oh, bollocks. Fortunately, it seems to be distracting the other. Yeah, let's just get here. Very good, very good. Bone wall. Inquest? Yeah, red. As far as I knew, the Asura were all expelled or killed when Joko claimed these lands. Never a good sign when the inquest are around, dead or alive. We're pending. We've got to find a way past this wall. Good thing I didn't waste these explosives on the gate. Yeah. Go Kanak. Okay. Be quick about it. These things were creepy enough before they started moving. Let's kill some Awakening Press. This is not the sort of task one russians. Don't worry. I'm having a great time. I'm having a great time. We're on the right side. What can I do? I'm having a great time. I've had a great time. You can have a great time. I'm having a great time. I'm having a great time. Caraca, um Epidemic aqui agora ia ser bonito, hein? Condition Damage. Ok. Wait, are you serious with this shit again? O pior ataque que existe desses bichos aqui do Path of Fire, tanto faz que você foge de ser Branded e tal, esses ataques que seguem vocês. Esse time foi bom. The Compact is sworn. I'm fast as the beat. 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 Oh, shit. What? How? How did that happen? I'm fast as the beat. I need help. Thanks Redlock. Será que eles deram fix nisso aqui? O que antes é... os seus aliados não é... What the fuck is happening? Commander? Joko's forces are in Tyria? If these shambling rod piles are his, then yeah, Tyria's teeming with them. But if you're not here for the portals... We're here to rescue Taimi from Joko. You let this Joko character take Taimi? No one lets Joko do anything. He takes what he wants. Who's this guy? I am Zayim. Spear Marshal of the Sun Spears. So first you put your Mag to sleep with that blasted machine. The time is in danger. Anyone who wants to save her can come with me. Are you fucking kidding me? Eu nem vi que ali... Ah, velho. Na moral, ArenaNet. Ah, for fuck's sake, ArenaNet. Ah, thank you. Of course. Why am I not surprised? How did you get here? More awaken! Graves, Joko! Ah, thank you. Of course, why? Don't fight, don't fight, fight. Fight everyone. Why not? Come on, stop interrupting me. Come on. Who looks like and thinks that the biggest thing is chaotic? There are so many! Don't stop! Too many of them! Joko creates a lot of corpses. Killing my minions? I'll move my mind. Damn, son! I'm gonna have a battle. Breathe, Joko. I'm requesting backup. You dare challenge me? Breathe, Joko. Breathe, Joko. Breathe, Joko. Breathe, Joko. Breathe, Joko. Breathe, Joko. Joko's gonna have a battle. Yeah. Damn it! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Caraca, com esse pessoal me interrompendo assim toda hora, não vai dar não, ué O que é o clipe, o que é o clipe? E aí, o que é o clipe? Of course my healing is compromised. Fucking kidding me. I'm in here. Here I come. Excuse me, but this strikes anyone as an implausible amount of Asura technology to find in an ancient human city? It looks like the tech from Radanovas. Maybe this was one of his labs. That explains why the Inquest are here. They have a thing for that guy. Or they just got caught in the wrong place at the wrong time. What's this? These plates on the ground. More trials. Caralho, how do you have the Raptors? You didn't have to go there? We can all help with this. Wait, seriously? Seriously? Okay. Nope. Unless... There's something to put there. I don't get it. I do not get it. Figure Richard disabled the flame walls. I don't get it. Oh, there's a boulder. Well hidden. Are you fucking kidding me? Yeah I forgot about that I need another boulder So I can pass Yes I think you're gonna need more weight Yep Um Maybe there's something Um 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 Uh Antes que esquece de Encontro O que é isso? Se você preferir, você pode morrer e me ajudar. A ordem não importa. Cross those two wires, and hit that button. Replay complete. Let's go. Uh oh. Oh. Oh bollocks. Let's go. Let's save timey. Crandar. The Awakened made me open the gate. I'm here timey. Just hold on. No. 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 Let's go timey. No. 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 Startling. No. 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 Você é energizado. Você é sério? 400 de ping, ok. Vamos lá. Desculpe, Time, desculpe. O que é que o fogo é misturado com aquele 60%? Oh, não! Ele está acelerando! Sai daquela coisa! Desculpe, nos abriga! Ah... Está meio... Não estou respirando aqui. Tem mais... podes para morrer. Devemos os oxigênio internos em 50%? Você se cuidar das outras portas. Eu posso lidar com a grande! Você tem que parar. Sente! E aí E aí Cara é caótico o bagulho em Olha, não. Ainda bem que eu lembrei do Glider Oh não, oh não, oh não Quase Quase Come on, come on, come on Aguenta ai time, aguenta ai There we go The fuck is the last gate There it is There we go, there we go, there we go There we go Go Oh Shhh I think, think Okay, we'll run out of juice eventually After the auxiliary power runs out I'm fast as the wind Carai time, como é que você fez o bicho OP desse jeito I'm gunning my head God dammit Oxygen levels at 40% What the hell is this? What the hell is this? Something's happening Weapon charge level critical Shield charge level critical Oh no, oh no Look out Initiating rapid ammunition discharge protocol Oh shit I'm so sorry I'm so sorry What is this? Time? What the hell time? Help, please Help, please This has to hurt Is there another one to help? Oh shit We have to stop them all I can't breathe Shit tio I don't wanna die like this crio I don't wanna die like this I don't wanna die like this Ta esquecendo da parada No Griffo Face Is on the screen Amunition banks depleted. Engaging emergency systems catastrophic shutdown. Tommy, Tommy, are you okay? The fuck is that? For fuck's sake. I doubt this was his only source for soldiers. He'll regroup, but we've put a serious dent in his plans. The big question is, what else is he planning? Timey? Experiments. He has been doing experiments. What kind of experiments? I don't know. Bugs. Something with bugs. We came through another inquest lab. You think it's here in Elona? If it is, we'll find it. I want that. Ok. Conclusões finais. Mas... Essa última batalha foi assim... Não precisava ter acontecido essa última batalha. Essa última batalha foi tipo... Jumping puzzle. Mais... Corre dos bagulho que tá caindo. Mais derrota os negócios. É tipo... O episódio inteiro eu achei irado. Agora, esse finalzinho dessa última batalha é tipo... É a parada que eu desgosto no Guild Wars. É esse micromanage de... De batalha. Mas é... Assim... O episódio... Beleza. A história dá pra ver o que eles estão querendo fazer com a história. Porém... Assim... Eu não sei... Eu não vou tirar minhas conclusões do mapa. Dos metas do mapa. Porque eu... Obviamente não fiz. Mas de qualquer forma... É... Eu vou fazer alguns vídeos sobre... De repente... Eu não sei se eu vou fazer de meta. Vai depender se vai lucrar ou não. Mas é... No Discord no final de semana a gente sempre faz as missões de guilda. E... Quem é da guilda tá convidado lá. A gente sempre conversa sobre também algumas coisas da... Do... Algumas coisas do jogo, né? O certo na verdade seria uma live sobre isso. Só que como... Essa internet é foda. Eu não... Não vou ter como fazer nada no momento. Mas é... Deixa nas... Deixa nos seus... Deixa na descrição aí o que que você acha. O que que você achou. Obviamente, né? Eu tô... Obviamente é... O pessoal que... Ou não tem o Path of Fire. Ou... Já terminou a história do Path of Fire. Que tá assistindo esse episódio. Então me fala aí o que que você achou do episódio. O que que você achou das missões. E eu... Sobre a história, né? Pra onde é que a gente tá indo. De qualquer forma. Esse episódio vai ter alguns cortes, né? E... Eu vou deixar o episódio inteiro. Contanto que ele não passa de duas horas. Se ele passar de duas horas eu corto em duas partes. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like. Aquele favorito. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Aquele favorito. E até a próxima, galera. Eu sou o Auron. De Vazei. Fui.